Carlos José Duarte, outro dos reféns libertados pelas FARC, disse que as Forças Armadas da Colômbia debilitaram a logística da guerrilha, mas não derrotou a insurgência. Já não tem a mesma facilidade de antes para o abastecimento, para o movimento. Antes durávamos oito, nove meses, um ano, dois anos em um acampamento. Hoje em dia não é possível durar mais de dois dias. Isso já é suficiente. Eles não podem escutar um avião porque gera um pânico total. Então a guerrilha está debilitada, tem problemas, mas não está derrotada.